Boa tarde, boa tarde a todos, programa mais chegando pra você, é dia 31 de dezembro, hoje aí estamos encerrando o ano de 2014 e abrimos braços para o ano de 2015 que está chegando, com muito axé, com muita energia, o nosso orixá que vem governando o ano de 2015, um ano de muita expectativa, muito otimismo, todos preparados aí de braços abertos para receber um ano que vai ser diferente, porque vai ser especial na sua vida, na vida, verdade lindaura, lindaura hoje tem reverência, e olha lindaura, onde nós vamos lindaura, vamos a beira-mar, ou curtir em casa, não importa onde você vai, o que importa é que esteja ao lado de pessoas que você goste, das pessoas, olha, está valendo a gente fazer aquela festa para receber o ano de 2015, com tanta energia, energia, e o algo mais é claro que está vibrando nessa sintonia com você, um ano muito tranquilo a gente espera, um ano de muito dinheiro, fartura, dinheiro no bolso gente, claro amor e saúde, verdade, amor nem se fala né gente, é expectativa de todos entrar num ano maravilhoso, agora saúde é fundamental, é fundamental mesmo, então a gente deseja acima de qualquer coisa, muita saúde, muito amor, muito dinheiro para entrar no ano de 2015, logo, logo mais aí na virada, você já preparou, já sabe qual é a cor do ano, eu já estou aqui ó, de verde eu te quero verde, para entrar o ano, muito bem também, e você, preparou? Mas seu Pedro, eu vou de branco, eu vou de amarelo para buscar riqueza, aí eu vou de verde para vibrar na cor de Ogum, é na cor do Axé, olha, gente, são aí várias cores que você pode entrar hoje, está valendo também a calcinha, a cueca, amarela, branca, não importa, mas olha aqui, entre cinco, muito Axé nesse ano de 2015, tá? E claro, nós aqui no Algo Mais estamos aí ó, muito presente com você, foi um ano maravilhoso, ano de 2014, muitas pessoas participaram, realizaram a limpeza de final de ano, o EBO, todos ali ó, o William ainda está trabalhando para você, sempre, e a gente aqui do Algo Mais respondendo para todos, e a gente fica muito feliz, que é o término, aí terminando, no ano de 2014, a gente faz um review, algumas reprises na mente, lá, do que aconteceu no ano de 2014, com vocês que escreveram lá uma cartinha para a Rua Marista, que nos mandaram um e-mail para você, que acessou o Facebook e acompanhou a simpatia, tantas coisas boas aqui no Algo Mais, e é claro, hoje é dia 31, tem simpatia aqui no Algo Mais para você, tem a carta, vamos ver, ainda tem as curiosidades, né? Porque logo logo também nós vamos falar, gente, sobre a virada, as tradições, também hoje é dia de manjar, tá? Verdade, muita gente faz dia de manjar nesse período do ano, e também, posse do governo, do Estado, é, muita coisa nova acontecendo. Mas eu vou dando meu boa tarde à minha colega de trabalho, tá? Ela, Isa de Oxum, boa tarde, Isa! Boa tarde, Pai Pedro, boa tarde a todos os nossos amigos. Nesse último dia de 2014, nós temos que, na verdade, agradecer a companhia, o privilégio de tê-los conosco, esperando contar com a amizade e o carinho de todos no ano que vem agora. Tá certo, tá certo. Mas eu vou pedir para minha colega, outra minha colega amada, que pegue o microfone e venha aqui comigo. Tia Nema Munina, ela que tá toda bonita, hoje é de branco, esperando... Verdade, a dona Ellen de Oiá, que tá fazendo a volta aqui, ó, já vindo. Hoje nós vamos conversar, vamos trocar mais... Eu vou fazer um programa diferente hoje, diferente, porque não com muita energia, com muito axé, mas muito descontraído pra você. Boa tarde, dona Ellen. Boa tarde, Pai Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Último dia do ano, né, Pedro? Certo, Ellen. E a gente, todo mundo na expectativa. A Nena, aquela câmera, Ellen. Eu fico aqui, ela fica lá. Todo mundo na expectativa, né, desse ano que tá vindo, com muita fé, muita esperança no Grande Guerreiro. E bate forte, tambor, porque a gente quer fazer o 2015. Pra lá de bom! E aqui a gente tá preparado, a Jordana botou meus verdinhos no cenário. Eu disse, Jordana, me bota uns verdinhos aqui no cenário que eu quero acompanhar. Jordana, tá vendo que eu tô aqui, ó, verdinho do meu lado, preparando, com o gá preparado pra algum. Hoje é forte. E eu vou dando meu boa tarde a ele também. Meu colega lutador de MMA, Lui Dornelis. Boa tarde, Lui! Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. E chegando no último dia do ano, né, um dia de fazermos uma reflexão, lembrar tudo o que passamos neste ano. E nos programar para o próximo ano. Que 2015 seja muito abençoado. Que o Pai Ogum e a Mãe Ansan estejam presentes na vida de todos, com bastante força e muito axé. Tá certo, Lui Dornelis. É muita... É verdade, gente, é verdade. Ô, Padeiro, feliz ano novo, Padeiro! Pra você que tá em casa. Muito feliz ano pra Jordana, pra Cristina Mazei. Quem mais? Pra turma aqui da Lumière que tá gravando aqui conosco. Pra TV Pampa. É. A empresa. A Rádio Pampa, o Jornal Sul, toda a equipe que está trabalhando da TV Pampa. Grande axé, muitas felicidades agora no próximo ano que tá entrando. Porque o ano merece, hein? O ano 2015 vai ser o ano pra lá de bom! E as cores do ano, Helen? O que que tu me diz? Cores do ano, Pai Pedro. O verde, né? Predominando o verde. Que nem que eu aqui, ó. Que nem que eu. Tá bonito pra esperar o ano novo. É isso. O verde, o vermelho, o branco sempre também, né? Que o branco também entra esse ano. O ano, o branco, até vamos matar uma curiosidade pessoal. Por que que o branco entra todo o ano, Helen? Porque o branco, além de ser a energia da paz, né? Da prosperidade. E também é o de Oxalá, né? A cor de Oxalá. E olha as imagens que nós estamos tendo ali na TV. Olha que lindo. Olha o que que você pode fazer com o verdinho. Além de deixar um ambiente mega agradável. Fica tudo de bom, né? Desde que a gente quer o verde, né? Mas é lindo, olha aí, gente. Decoração. Por isso que eu digo, você que tá em casa, vai pegar o raminho. Não chegou a meia-noite ainda. Dá tempo de buscar um verdinho. Vai deixar a casa verde em alguma coisa. E uma folhagem. Olha, tá fazendo qualquer coisa. Olha que patuá bonito, meu Deus do céu. Isso é patuá, hein? Tá valendo hoje, hein, gente? Além de uma proteção, eu tô no axé do santo. E se calça, padilha. Eu gostei da das espadas. Aí olha a folhagem com a espada de São Jorge. Que o pessoal... E daí, o Luido Orneles, me fala um pouco das espadas aí de São Jorge, Lu. Pedro, então, as espadas de São Jorge são as ervas adaptadas ao orixal Ogum aqui no Rio Grande do Sul. Pelo sincretismo, aqui no Rio Grande do Sul, nós sincretizamos Ogum, o orixal Ogum a São Jorge. E ela representa aquela espada, aquela lança, aquela energia da natureza que vem para cortar, para quebrar a energia negativa, o indé negativo, como nós chamamos. Tá certo, olha o nosso Ogum ali, que já também tá montadinho também com tantas folhagens. Bom, mas eu vou lá na Isa, que a Isa já vai me arrancar com uma simpatia. Ninguém, todo mundo rico. É como diz a Elie, ninguém, pobre, eu sonhei que acertei na Mega C. E aí, se não tem a Super Mega, logo, logo, hein? Mega da Virata, tu jogou, hein? Joguei, joguei. Tu, Lu, jogaste, Lu? Jogou também? Também, Pedro. Vou perguntar para a Isa, porque a Isa vai, vai que o surto é você. Não esquece do Pedro, pelo amor de Deus. Tô eu aqui, ó. Tem IPVA pra pagar. Tem IPTU pra pagar. Ajuda o Pedro. E aí? O senhor pode falar comigo dia primeiro? Tu vai estar rica. Aí a gente fala sobre o Mega da Virata. Participação nos lucros. Pô, maravilha. Você me deu calorão. Calorão, imagina, Isa, tu ganhando na Mega Sena. Não, na Super Sena, né? Na Mega da Virata. Mega da Virata. Você lembrou do Pai de Santo, isso que é o mais importante, né? Não esqueço nunca do senhor. Tá bom. Isa, antes da gente entrar pra cá, já vamos aí, ó. Prepara aí que tem simpatia. Simpatia pra quê, Isa? Pra atrair o dinheirinho. Pra atrair. E como é que sabe passar simpatia pra atrair? O câmera pega na Isa, conta tudo pra mostrar essa simpatia. É uma simpatia muito simples. Isso, pode deixar o pratinho parado aí, né? Muito simples. Porque já agora, finalzinho de tarde, as pessoas querem fazer alguma coisa que rapidamente elas possam elaborar. Então vai ser preciso uma folha de fortuna, um galinho de dinheirinho em penca e sete moedas de dinheiro corrente. Às 23h57. Dá uma viradinha no prato pra mostrar, Isa. Só levanta, não, só levanta isso. Olha aí. Assim? Às 23h57. 23h57. E 57. Distribua essas moedas entre os amigos que estiverem confraternizando. E uma delas, coloca na mão esquerda, faz os seus pedidos e põe dentro da carteira guardando. Então, peraí. Me dá uma folha lá. Por favor, aqui. A folhinha. Eu já vou fazer os pedidos, né, gente? Quer isso? Aqui, ó. Vou fazer o pedido aí. Quase 23h57. 23h57, uma folha de folha da fortuna. O dinheirinho em penca. O dinheirinho em penca. O pessoal tá me perguntando se de onde é que acha folha da fortuna. Na avó, geralmente, tem, né? É bem comum. É na vizinha, quem sabe, tem uma folhinha de fortuna. Se não tiver, a gente tá valendo uma folhinha de louro também, tá? Também. Mas aí, às 23h, tu faz os pedidos. Faz os pedidos. A superceira já rodou essa hora ou não? A mega da virada ainda? Já. Já. Quer dizer, eu já tô rico. Já tô rico. Já tô rico. Bom, mas aí tu vai guardar. Só vou acrescentar. Ah, tá certo. Aí tu vai guardar na carteira. Vai guardar. É um patuá que tu vai fazer pro ano todo. Bom, antecipadamente, o que eu desejo a todos? Faz lá, muita fortuna. Se ganhar na mega da virada. Não esquece do pedido, por favor. Tá toda na dica. Não precisa ser 10%. Não tem necessidade. Então bota lá, Isa. Bota lá, por favor. Tá aí, gente, dicas que a gente vai dando aqui pra você. Ó, tá valendo. Qual é o grito também, o grito de axé pro ano novo? Vibre com o ano na virada agora. E olha, e salve. Aquele momento que estiver dando aquele estudo do primeiro fogo de artifício que bateu a meia-noite. Pensa positivo. Pensa positivo. Por favor, me acompanha. Vamos lá. A gente vai pedir pra... Fica isso, fica desse ladinho. Pra Ogunhansã. Pra Ogunhê. Saraval Ogunhê. A gente vai dizer o quê? Pensa no Ogun, no Guerreiro. Daquele de que protege o São Jorge. Tá valendo. Quem quiser rezar ali, ó. O melhor. Ou ler. Até em voz alta pras pessoas que estão ao seu redor. Oração de São Jorge. Tá valendo. Tá valendo muito legal. A gente vai pedir pro Guerreiro. Ó, gente. Velas acesas em casa. Tá? Velas acesas em casa. Pedindo pra Santa Clara. Pra Mãe Oxum abençoar. Pros orixás iluminar. Nesse dia que tá chegando. Tá? Quero deixar a você, ó. Muito bem à vontade. Quando a gente fica. Mas dá aquele momento, né, Elia? E o que tu acha, Elia? Daquele momento zen. Que a gente dá uma relaxadinha. E pede em paz. O que tu me... É. E a virada de ano era exatamente pra isso. Pra gente concentrar. Fazer aquela retrospectiva. Ver o que tem que mudar. Mudar aquilo que tem que mudar. E pedir, né? Pedir muito. Tem muita esperança. Pedir que o ano seja próspero. Pedir que Pai Ogum, com sua espada, nos defenda durante o ano dele. E que todas as nossas demandas sejam as demandas dele. Opa! Já botou o Ogum no compromisso. Vai ter que segurar o ano de 2000. Verdade, Padeiro. Verdade, Padeiro. Mas o Idonelis, me conta uma coisa aqui. Aqui nesse câmera aqui, o Luiz vai... O Luiz, me diz uma coisa. O planeta Marte, o planeta vermelho, é ano dele também, né? Sim. Pedro, 2015 vai ser regido pelo planeta Marte. Ele tem uma grande associação ao Ogum. Porque Marte, o planeta recebeu esse nome em relação ao deus Marte, que é o deus da guerra. Também é o deus grego da guerra. E na mitologia romana seria Ares. Então, falando sobre as batalhas, sobre as lutas, lembrando que não é só de grandes lutas, de problemas, de grandes conflitos que vivemos. As nossas lutas, as nossas batalhas, iniciam no início de cada jornada, no início de cada dia. Todos nós travamos uma luta, travamos uma batalha, dia a dia, para nos mantermos vivos, para trabalhar, para buscar as coisas que nós precisamos para sobreviver. Então, o ano regido por Marte, por este planeta, é sempre um ano que gera muita tensão. É importante se precaver, buscar a energia da harmonização. Aquela energia do verde, para harmonizar, para equilibrar as energias. Porque promete ser um ano de bastante conflito, de bastante entrega, não é, Pedro? Tá certo, Luidonelis. É verdade, a gente chama atenção, porque os prognósticos e as previsões relacionadas ao ano de 2015, é o ano da cautela, hein? É o ano do se recolher, de se preservar, né? O que tem muito a dizer, é gente dizendo que é um ano de guerra, né? Que é um ano tumultuado. O que tu acha? O que vai ser tumultuado, vai. Vai ser tumultuado, é um ano de conflitos. O Padre me manda essa música, Padre, eu tô gostando. São anos de conflitos, né? Então a gente tem que cuidar, gente, procurar manter a paz e a calma. Eu tenho alertado a todos, a questão assim, ó, no trânsito, manter a calma, o engarrafamento tá lá, quem tá na praia também tá tumultuado. Sem estresse, sem nervinhos. Sem estresse, porque aquelas discussões, elas podem se transformar numa tragédia de uma hora pra outra. Essa é uma das energias do ano. Então a gente tem que ficar, ó, de olho esperto. Tá aí, ligado, ligado. Pera aí, como é que todo ano tu me tirasse a cartinha do dia, né? Pega o microfone, Brilha. Verdade. Pega o microfone. Agora vai lá, tu e a Isa, me tire a carta pro ano de 2015. O ano que tá chegando aí, ó. Vou tirar a carta pra amanhã, dia 1º de 2015. Contigo, vai lá com ela. Todo mundo na expectativa, né, Mãe Isa? Vai lá, Isa. Qual é a cartinha do dia pra nós? A carta do dia, a carta do tarô, é a riqueza. E ela vem, Ellen, associada amplamente. Não só a riqueza material, não só o vil metal, mas a riqueza de fé, a riqueza de bons sentimentos, a riqueza de humildade, a riqueza de empenho em fazer a mudança, pra que todos possam realmente, em 2015, estar vestidos com as armas de Jorge. Eu acho isso fantástico, porque é por isso que eu digo, eu mejo com o pessoal, eu digo que eu acordo rica. Porque não é rica de dinheiro. A gente acorda rica quando a gente acorda feliz, quando a gente acorda com esperança, com vontade de viver, né, Isa? Certamente que sim. Isso é muito importante. Amei a carta. Aliás, eu amo esse tarô da Isa. O Craule. O Craule. O Craule, né? Craule. Daí, eu também adoro ele, Ellen. Fica aí, Ellen. Fica aí. Hoje tem a G aqui. Padeu, cadê a minha música de Oxum? É? Cadê o meu canto ao Oxum? Pra gente pedir muito axé pros orixás, nesse dia 31, aí. Pô, você que tá em casa, fica de espírito limpo, tá bom? Deixa o bicho do capeta, do Exuco capeta, pro outro lado, tá? Você que tá em casa aí, me acompanha. Deixa as coisas ruins. Ah, seu Pedro, mas aquele ranço. Pô, gente, hoje tá bom até pra dar um beijo no ranço. Pensa bem, você que brigou o ano inteiro com o vizinho. Com a cunhada. Com a sogra, toda esse fala. Ela tá querendo esguelar ela. Não vai esguelar. Como diz assim uma menina? Eu quero esguelar ela, pai Pedro. Que esguelar o quê, guria? Não vai esguelar ninguém. Eu vou lá no meu congá. Cadê o meu retorno aqui que eu não tô vindo? Eu não sou surto, botou. Isso. Mas um pouquinho, Padeiro. Não fica com vergonha, Padeiro. Relaxa, Padeiro. Padeiro, as pensões estão pagas. Deu agora, pode baixar agora. Vamos pedir pro pai Obum. Vamos dar esse recado pra Oxum. Pedindo a bênção dos orixás. O axé de Obum e Açã. O axé de Oxum. O axé de Manjá. O do Iá e Manjá. Epa, babá. Oxalá. Que o ano de 2015 seja um ano próspero. Todos. Seja um ano de amor. De saúde. De liberdade. De criatividade. É, um ano de atenção. Um ano de perdoar. Um ano de abrir seu coração. Hoje, então, deixa a tristeza pra lá. Deixa. Tira a tristeza. Não esquece, esquece um pouquinho das contas, tá? Esquece, esquece dos problemas. Vai lá. Levanta, poeta. A você que tá trabalhando, que tá virando a noite em um hospital. Cuidando daqueles que estão precisando nesse momento. Que Oxum abençoe você. Você foi escolhido pra isso. É. Você ali foi escolhido. A prestar esse trabalho. Esse amor com as pessoas. Você que tá trabalhando. Você que tá no trânsito. Até na polícia. Salve ele, ô cunso. O ano é dele. É protetor. Abraça a família. Abraça os amigos. Tá aí, tá valendo, gente. Hoje é 31 de dezembro. Parece mentira, Ellen. O ano passou. É ano do meu guerreiro. É meu ano de Jorge. Com muita fé, eu vou pro ano muito especial. E o ano especial é na sua companhia. É junto com você. Olha, a gente vai desejar algo mais, né? O programa tá iniciando. A gente aqui agradecer a todos que foram no Arromarista, né? Quanta gente interagiu conosco no site. Quantas pessoas. Meu Deus. Uma imensidão de pessoas. E ó, nosso telefone hoje a gente tá de folga, tá? Mas tá aí um número pra você ligar. Agora, no dia 2. No dia 1, vamos dar uma folga pro pessoal. Você pode ligar, deixar o senhor ficar na secretária. Você pode nos ligar agora. A partir de segunda, tá todo mundo atendendo. Normal na Marista, tá? Todo mundo. Ah, seu Pedro não fez aquele descarrego. Eu não fiz a limpeza, seu Pedro. Eu não fiz... Oi, Ellen. A gente vai resolver o problema do pessoal. O que que tu acha aí disso? Com certeza. Vamos fazer uma limpeza de início de ano, Ellen? A gente podia fazer, né? Podia fazer de novo, assim, uma semaninha lá pro pessoal que perdeu a limpeza de final de ano agora, por causa da correria de Natal. Eu acho bem interessante pra esse pessoal. Não é que eles não quisessem. Muita gente não teve tempo aí, Pedro. Tem recebido bastante ligação do pessoal dizendo isso. É, tu sabe, Ellen, que a gente fica muito feliz até com o pessoal que fez o EBO. Foi uma hora de conquista pra muita gente, sabe? Muita gente também me ligando. Seu Pedro, o senhor vai abrir o EBO agora nos próximos dias? A gente vai dar continuidade. Claro que é uma pena, né? Que a gente fica muito triste quando o pessoal perdeu em uma sequência de obrigações que a gente fez. Mas, assim, a gente vai expandir o EBO, abrindo mais um... Esse mês ainda, pra... O mês tá iniciando, o ano tá começando. Pra você ainda que quer fazer o EBO, quer fazer uma limpeza especial. Mês que não pôde, né? A gente vai estar lá à disposição, né? Trabalhando com o pessoal. E o atendimento, claro. A partir agora de segunda-feira, atendimento normal. A partir das nove da manhã, das nove e às vinte horas. Você vai ligar, vai agendar. E, Padeiro, onde é a rua Marista 4 contra 1? Cadê as imagens do Ilê? No Ilê Oxum do Cono, na rua Marista 441. A casa de Axé, a casa de Oxum. Pra você. É nesse ambiente tranquilo, seguro, que você realiza a sua consulta. Que você vai jogar os púzios, as cartas, com essa equipe maravilhosa. Ela é esse ambiente com toda a segurança e tranquilidade. A casa de Oxum, a casa de Axé, pronta pra receber. Pra você, naquele seu momento de... Olha, de correria, né? Agora mesmo, na virada do ano, nós tivemos aí vários alunos, candidatos ao vestibular da URGS, que estão aí na correria. A gente quer dar força pra segurizada aí, ó. Pra você que quer um ano diferente, que passou lá os seus... Como diz o povo, seu Pedro, passei um perreio. Como diz o Nordeste, passei um perreio no ano, esse ano que passou. Seu Pedro, eu quero 2014, quero entrar com o pé direitinho. Então, é verdade. O pessoal me diz assim, se eu pegar um Nordeste, seu Pedro, quero entrar direitinho. Um Nordeste não é catarinense. O outro, falei, perreio, e outro direitinho. Que é verdade, grande Axé. A meus irmãos de Santa Catarina, a todos lá. Eu adoro aquele povo, até porque morei lá também, com o maior carinho, amor. Agora, dá tempo ainda? Claro, liga pro 331250, anota aí no seu telefone. Segunda-feira, Januzinho. Ah, mas eu quero deixar um recado, seu Pedro. Vai lá no Facebook, acesse o nosso site. É, oxum.com.br. Você acessa, dê sua dica. Vai lá, quer fazer uma pergunta. Tá aí, ó. No quê, gente? Nesse ícone aí, precisa de ajuda? Preencha os dados do nosso formulário. Clica no botão enviar. E a gente fica com tudo na mão direitinho, sabendo o que está acontecendo. Você pode também navegar nas páginas do Facebook. E essa é a fanpage de Pedro de Oxum. Clica aí, dê seu comentário. E é muito legal, né, Helen? Maneiras de todos participarem conosco. É, o pessoal tem participado bastante, bastante mesmo do Facebook. Principalmente os vídeos das simpatias também, que têm sido todas colocadas lá. O pessoal liga e a gente está indicando. Vai lá no Face, olha no Face, está tudo lá no Face. Essas simpatias da Isa, vai também estar lá no Face. Vá lá, procura simpatia, porque é muito legal, sim. Mas eu estou preocupado com o governo Sartori. Isa, eu quero uma carta para saber como vai ser o governo Sartori. O governo do gringo, como diz o gringo. Ai, 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 Isa. Deixa eu me abanar. O que é isso? Isso não é carta. É o louco. Eu sei, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Mas essa carta ao louco, ela fala quando existe aquela intenção de se jogar no sentido de fazer as coisas. É louco de trabalho, então. É louco de trabalho. E pelo que o jogo está mostrando, realmente o primeiro momento desse novo governo vem com o ímpeto de mudanças radicais, importantes e positivas. Tá certo, Isa. Eu vou lá perguntando também para o Luido Ornelles, tá? Ele que vai também falar um pouquinho sobre o governo Sartori, dos novos deputados que estão assumindo a Assembleia Legislativa. Bom axé, muita sorte nessa hora. O governo federal também, os deputados federais. O senador Elasia Martins, tá aí um grande abraço a ele. Você que é mãe dele é fã aqui do programa, acompanha. Grande axé, grande mandato, grande governo. Muito bacana. A nossa presidenta Dilma também. Aí a Petrobras entalou, entalou no pescoço de tudo que é de todo brasileiro. O que é que tu acha, Luido Ornelles? Como vai ser os nossos políticos no ano de 2015? Pedro, parece que não precisa ser o ano de algum para nós prevermos que sempre na política brasileira existem conflitos. Mas agora nós precisamos direcionar um pouco mais. Vamos fazer a nossa pergunta e o que os búzios nos mostram. Realmente nos mostra o Pai Ogum falando sobre a questão dos conflitos e também os cortes. Assim como Ogum vem acompanhado de Nhançã, tá mostrando muitos cortes. Então parece que está sendo programada este enxugamento. É para se enxugar muita coisa. O que acontece? Muitas vezes a questão da comunicação, da maneira de ser percebido, de como é visto cada ação. Não é cada ação gera uma reação. Isso já é uma das primeiras leis da física. E aqui está me mostrando que haverão muitas manifestações. Dentro do cenário político brasileiro, podemos esperar mais algumas manifestações públicas. Parece que o sentimento coletivo, parece que o inconsciente coletivo da população vai estar mais aflorado. As sensações, as emoções estarão muito presentes neste ano. Então parece que não só no cenário estadual, como também em todo o Estado brasileiro, haverão muitas manifestações. O povo botando a boca no trombone. Tá certo, Luiz Ornelas. Luiz Ornelas, a gente passou o ano inteiro respondendo cartinhas, né? Cartinha do pessoal que participa através do Logo Mais, através do site, do Facebook. E eu escolhi uma cartinha. Uma especial é uma cartinha de joinha do jacuí. Gostasse do pseudônio? Verdade, Padeiro. Padeiro, ela me mandou um SMS, mandou um recadinho pelo Facebook, a joinha do jacuí. E ela me pergunta assim, ela disse que ano passado, aconteceu algo muito estranho. E justamente nessa data, ela participou de uma festa bem próxima às águas do jacuí. Ah, com certeza, uma residência. E ela disse que nesta noite, o ano passado, dezembro, há um ano exatamente atrás, ela encontrou um homem que apareceu do nada que, olha, uma coisa de encanto. Só que o homem, da mesma maneira que apareceu de uma maneira de um encanto, sumiu de uma maneira de um encanto também. Ela disse que ao término da noite, procurou um homem e nunca mais soube. Ela disse que hoje está indo para esse mesmo local, Luiz, que hoje ela está indo com a mesma roupa, com o mesmo look que ela estava um ano atrás, penteado e tudo. E ela sonha em reencontrar esse encanto da joinha do jacuí. Luiz Dornelis, o que que tu vê aí, Luiz? Pedro, aqui me mostra que todos os caminhos estão direcionando a nossa amiga para um reencontro. Não com esta pessoa que ela viu, mas um reencontro com ela mesma. Na verdade, estamos passando... Chapanã está entregando o ano para o Ogum numa ideia de renascimento. E era exatamente isso que a nossa amiga precisava. Parece que ela teve um sinal. Ela viu algo que despertou uma coisa boa, um bom sentimento dentro dela. Então, a partir daí, toda a ideia, toda a motivação, todo o espírito de conquista e de alegria, parece que renasceu de novo dentro dela. Está certo, Luiz Dornelis. Estamos todos enquadrados aqui. Luiz Dornelis, vem para cá. Que o programa está aqui... Digamos assim, está encerrando, né, gente? Está terminando o nosso último programa do ano, com muito axé. Essa equipe maravilhosa que nós temos aqui. O Pedro, a Elie, minha companheira de todo o ano, Luiz Dornelis, o nosso lutador de MMA. Esses dias até teve lá um pessoal... Seu Pedro, cadê o lutador? Pessoal de Caduas lá, né? Estava lá querendo saber do lutador. Olha, o que a gente quer desejar a você? É você que nos escreveu. A gente vai estar, sim, aqui a partir... No dia 2, né? Dia 1º. Dia 1º também. A partir... Bota ali para mim, Isa, por favor. Sempre. E lá no Ilê, a gente está 24 horas junto com você, na internet. A gente quer encerrar o ano desejando a todos aí um feliz ano novo, de muita projeção. Nós lá no Ilê, os religiosos lá da Rua Marista, somos todos competentes. Então foi um período que nós estávamos de obrigação, na noite que passou agora, zelando por você, pedindo para você que está em casa, muito axé, muita felicidade. Bom, e eu quero homenagear os meus colegas aqui. Feliz ano novo para ti, Ellen. Feliz ano novo. Isa, vem cá, meu bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo para a Lui. Beijinho para o pai Pedro. Feliz ano novo. Vou me encerrando logo mais com muita felicidade e desejando a você um grande 2015. tchau, tchau com muita ché, energia, orgulhê.